Seguinte, galera, vamos então falar da crise de The Last of Us. Vamos lá. The Last of Us tá... O 2 saiu já faz um tempo, 2020, né? E muito se fala sobre o próximo projeto da Naughty Dog. Aí, o que foi anunciado, que já está anunciado isso há um tempão, foi o projeto multiplayer de The Last of Us 2, que seria o Factions. Que as informações eram muito poucas, que tinham, mas o que foi apurado era que seria um jogo de multiplayer com uma história, com uma narrativa, e que seria um live service. Vamos lembrar que isso vai de contra com o que a Sony tem colocado na sua estratégia, que é ter 3.500 live services até 2025. O que a gente já comentou aqui, que consideramos um erro. Aí, o tempo foi passando e nada mais foi acontecendo. E a gente até conversou aqui, a gente discutiu sobre isso, e a gente falou que a percepção de todo mundo, inclusive de pessoas que trabalham dentro da indústria, é que a Naughty Dog não estava muito afim de fazer esse multiplayer, e meio que teve que fazer por causa da estratégia da empresa mãe. No caso, a Sony. E aí, a gente comentou que, pô, para eles irem para o próximo single player ou fazer isso, e se eles não estiverem fazendo esse negócio com tesão, é melhor não fazer. Obrigar o estúdio tão talentoso a querer fazer algo que eles não querem fazer, é a fórmula do fracasso. Beleza, passou. E aí, novas informações surgem. E, na verdade, hoje ou ontem teve mais uma coisa, e a gente vai falar sobre isso, que é o seguinte. A apuração aponta que o projeto multiplayer de Last of Us, o Factions, está congelado. Atenção. Segundo informações do Kotaku, que é um portal americano, o jogo multiplayer do título está basicamente congelado. Além disso, a onda de demissões atingiu, dessa vez, Naughty Dog, que cortou cerca de 25 desenvolvedores. A empresa possui 400 funcionários, mas 25 profissionais terceirizados do setor de controle de qualidade foram dispensados. Os funcionários do Emitido devem trabalhar até o final de outubro, e infelizmente não vão receber nenhuma indenização. O site relatou que o estúdio ainda está sendo pressionado para manter essas notícias em sigilo. Tá? É, mesmo... Não, é isso. Agora já era, né? Olha, agora já vazou. E outra coisa, além disso, o nosso querido aqui, ó, o amigo... Como é o nome dele? Anders Howard, colocou no seu LinkedIn, afirmou que ele foi afastado do projeto do mês passado, desse projeto, da Last of Us Factions. E o que era esse cara? Ele era o diretor, né, um desenvolvedor de monetização de multiplayer. E ele foi mandado embora também. Então, é... Parece que F. F. F, eu vou dizer para você uma coisa, Odava. Talvez aí a galera... Porque assim, vamos lá. O multiplayer original do The Last of Us, ele foi um jogo que a galera abraçou. E que eu realmente nunca... Eu não esperava para começar, mas foi realmente... Criou-se um público ali. Sim. Era um estilo ali que realmente você tinha que acampar nele, porque tinha uns bagulho ali dentro de sobrevivente. Até hoje, a platina, ela é mais difícil, mais difícil por causa do multiplayer, sabia? Do primeiro The Last. Que ele consome bastante tempo. O Dinata, nosso amigo, ele jogava isso direto. Maluco. Mas, cara, eu vou falar por mim, tá? Eu nunca abracei muito o estilo, tá? Nunca joguei tanto assim. Claro que testei por algumas horas, mas se for para ficar lá jogando um mata-mata, um jogo nesse estilo, eu vou jogar outras coisas. Estou falando eu. Eu. Esse estilo não me pegou. Não é só mata-mata, tá, gente? Tem outras funções ali dentro desse modo. Eu não colocaria de modo algum, como você bem falou, uma equipe tão boa para perder tempo, porque para mim isso é perder tempo, com um jogo que talvez seja de nicho. Eu não sei se uma grande parcela do The Last of Us mesmo, inclusive falando, iria abraçar esse novo projeto. Uma, eu não enxergo um projeto desse que entraria como jogo de serviço também, não? É. Ainda tem essa. Eu não enxergo um jogo desse fazendo um sucesso absurdo, estrondoso, dentro de uma comunidade que tem outras opções. Então, para mim, falta não vai fazer, não. Mas é triste, né? Muitas pessoas demitidas... Quanto? 25. 25, cara. É muita gente. É 5%, né? É. Mas é aquele negócio, né? Se a Naughty Dog não está querendo fazer o negócio, é melhor não fazer mesmo. Sim. É melhor frisar esse projeto, ver outro momento. Eles contratam outra equipe plus, sabe? Contrata 30, 40 pessoas só para esse projeto e o projeto foco da Naughty Dog deve ser outro. Vai ser um novo jogo single player, tipo The Last of Us 3, ou um novo Uncharted, ou uma nova IP, né? Por que não? Eu prefiro perder tempo. Perder tempo não. Ganhar tempo com isso do que perder tempo com essa parada. Também acho. Porque, cara... Bom, a gente vai falar do Jim Ryan, mas a saída dele, ela simboliza algumas coisas. Também acho. Quando a gente falou de jogos por serviço aqui, a primeira coisa que eu falei é que isso não tem nada de Sony. Não é compatível com o que a Sony foi todos esses anos. É como não tem... Não é compatível com o que a Sony não resolveu fazer isso. Exato. Porque são empresas que, diferente da Microsoft, que já é, ela já tem essa cara, ela mostrou essa cara para o mercado, ela abraçou o serviço e a galera ama. A Sony nunca fez isso. E não é a cara dela. Claramente, ela está se colocando à disposição para acompanhar o mercado. Só que, cara, esse jogo em específico, ele é um jogo que ele vai abraçar um nicho. Vai. Um público pequeno de pessoas. Inclusive, nem é toda a galera do The Last of Us que vai voltar lá para jogar. Não. Porque lá o modo facções... Mas assim, a gente não sabe como vai ser. Pode ser diferente do primeiro, Faxons. Pode ser tipo um Rust. Tá ligado? Um jogo de sobrevivência. Imagina, multiplayer. Ó, a ideia é boa. É melhor do que um mata-mata. É melhor que um mata-mata, cara. Não, nossa, duvida. Eu ia preferir. Um mundo aberto? É. É tipo, imagina. Não sou eu, mas duvido que seja isso. Seria muito doido. É difícil, né? Mundo aberto com eles, realmente. E assim, aí a gente, obviamente, nos resta muita especulação, porque também saiu uma notícia de apuração que a Band ter ido lá na Naughty Dog e dado uma olhada em como é que está o projeto. Porque a Band é especialista em fazer esse tipo de coisa. E falado que estava uma merda. Que estava uma merda. E aí, e aí tem muitas coisas aí, galera. Porque, tipo assim, será que os próprios desenvolvedores do Last of Us não meteram louco e fizeram um bagulho bem meia-bomba? Porque não querem. Cara, porque assim, olha, pra mim está muito claro que eles não querem fazer esse jogo, cara. Eles querem partir para o próximo. Eles querem fazer o que eles gostam de fazer. Não fazer um jogo como vocês dizem isso. É história, né, que eles gostam. Fazer história, criar personalidades e tal. Sim, e eu dava. Tem uma coisa, assim, acho que se você perguntar para o público do Playstation e eu faço parte dele, até para o cara que jogou o Faction, que não era ruim, era bom, por isso que criou um público. Só que assim, cara, entre a empresa focar em fazer uma nova IP ou um novo jogo ou até mesmo um The Last of Us Part 3 e focar nisso, o cara que escolheu isso aqui é maluco. Porque é isso que você falou, sabe? É uma empresa muito talentosa para, cara, você demora para fazer um... Porque assim, um jogo multiplayer, gente, vamos lá, eu sei que é óbvio isso que eu vou falar, mas é bom para complementar. Um jogo single player, você faz o jogo, deixa ele redondinho e lança. Um jogo multiplayer, além de ter essas primeiras características, você tem que balancear esse jogo também. E ficar o tempo todo. E ficar o tempo inteiro mandando update. Cara, é muito tempo investido nisso. Eu não sei, cara, sinceramente, se seria bom. Não sei. Eu também acho. É, e assim, é aquela coisa, a galera que jogou e gosta de The Last of Us que garantiu as milhões de vendas para o jogo, é porque gosta de um jogo single player. O público que joga multiplayer e o público que joga single player, muitas vezes, tem gente que só joga multiplayer e tem gente que só joga single player. Então, naturalmente, você lançando esse troço, você não vai pegar o seu público inteiro da The Last of Us. Vocês estavam com a esperança de pegar o público inteiro. E a galera que é viciada no multiplayer, que só joga multiplayer, sei lá, PUBG, Fortnite, não sei o quê, eles têm pouco interesse da The Last of Us. E é aquele negócio, para você ter alguém jogando o seu live service, você obrigatoriamente tem que tirar ele de outro live service. É, claro. Isso é muito difícil de fazer, rapaziada. E esse é o mais difícil. É, muito difícil. Aí você, sabe, porque você lançar o Factions na sua cabeça, pensando na galera que já é fã da The Last of Us, você está errado. Porque a galera da The Last of Us é single player, né? Então, assim, você pode forçar uma barra botando uma história dentro do seu jogo multiplayer para o povo que gosta da história do single player jogar, mas vai ser um público efêmero que vai embora daqui a pouco. Vai ver a história ele vai vazar. Posso dar um exemplo? Resident Evil é um jogo o quê? Single player, né? Sim. Eles lançaram alguns modos diferentes aí. Não lançaram? Um jogo de serviço, tentando fazer um dead by... Não é a mesma proposta, mas é um dead by day. Não, total. Cadê esse jogo? Já é. Eu nem lembro o nome dele. Eu nem lembro o nome dele. Velho, aí ficam os caras ficando putos quando eu falo isso. Existem jogos que são single player. Resident Evil vai ser para sempre. Não adianta. A Capcom, ela... Pode ter co-op, né? Cara, co-op, beleza. Na campanha, como tem no 5 e no 6, a Capcom pode fazer o que ela quiser. Ela pode querer... Ela tem, tem. Meu, mas se deixasse, a Capcom criava um Battle Royale do Resident. Cris caindo, aí a cura é a erva, a latinha de... Certeza que ela faria isso. Agora, não conseguiu porque o fã de verdade, o fã mesmo que gosta dessa franquia, ele é single player, cara. Ele quer ter experiência survival horror. Pode discordar de mim o tanto que vocês quiserem, mas eu sei, quando você for dormir, você sabe que eu estou certo, cara. E tem franquias que é isso. The Last of Us é isso, cara. É franquia, é franquia single player e aí se você quiser, você acrescenta com o multiplayer não esperando que ele vai ser um estrondo. O que não era o caso desse Factions que ia sair. Sim, porque olha só, a Naughty Dog tinha o multiplayer do Uncharted 3 e Uncharted 4, né? E que era legalzinho, mas era um extra. É, um modo extra, né? Tipo, terminei de jogar, mas ainda quero... Pô, porque gosto do gameplay, quero jogar mais um pouquinho e tal, isso aqui. Exato. Beleza. Aí no 2 não tem, o que foi criticado na época, que já que não tem... Foquinha aí pro seu pai. Opa, zero? Zero. Tem que manter o corpinho, senão eu não sou assediado. Então assim, eu acho, inclusive pra você, porque assim, vou falar a verdade pra vocês, galera. E aí, obviamente, é uma opinião pessoal minha e aí cada um tem a sua. Eu já foi a minha época de ficar multiplayer. Já foi. Joguei muito Battle Royale, joguei muito jogo de sobrevivência. Passou. Não é mais a minha jogar multiplayer hoje em dia. Então eu pego jogos de jogo single player. Então, pra mim e pra todo mundo que gosta dos single player e não, assim, se interessaria pouco nos multiplayer, eu acho que acabou a notícia, entendeu? Porque eles vão acabar focando no coisa. E eu acho que tem tudo a ver com a saída do Jim Ryan também. Claro. Porque essas informações aqui saíram... Surgiram essas informações, entendeu? Do nada. Assim, Jim Ryan sai que era o cara que tava encabeçando as novas estratégias da Sony e aí a Noridog pode ter visto uma oportunidade de falar vamos tancar isso aqui pra gente partir pro nosso novo projeto. A gente convence quem vier aqui de fora, os japoneses que agora estão no controle e tal, que a ideia melhor é essa. Os japoneses já curtem os jogos single player mesmo, então pode ter sido tudo xadrez 4D, tipo o cara vão pensando ali a estratégia. Então eu acho que é bem possível eles terem vazado essa informação agora justamente por causa disso pra partir pro próximo projeto porque eles não estavam a fim de fazer esse negócio. vamos imaginar o Jim ou o Fênix jogando pra você eu sei que você quer comentar assiduamente e hatear o Playstation porque você ainda entende isso mas ó imagine vamos sei lá fazer um exercício aqui claro chutômetro uma das cobranças de Jim Ryan fora manter o nome da Playstation no mais alto que ele conseguir serviço do outro lado tem um serviço foda sim isso provavelmente era uma cobrança que ele tinha só que cara não é a cara do Playstation como é que você desempenha isso? como é que você muda um DNA? sim a empresa não tem esse DNA de jogos de nada por serviço na verdade pouquíssimas coisas a Sony tem por serviço a Sony sempre é o que eu sempre falo aqui cara assim como a Nintendo o fã da Nintendo V o fã do Xbox V qualidade lá a galera que gosta da Playstation gosta por um motivo e não é por serviço que isso nunca teve né então a gente gosta pela qualidade dos exclusivos a gente quer ver a porra do Homem-Aranha pulando fazendo palhaçada pra lá e pra cá a gente quer ver a Ellie andando no matinho matinho impecável é isso no fundo é isso é bagulho técnico é excelência na hora de entregar a porra do Xbox é imersão não é serviço mano não é não é não adianta você querer fazer tudo bom que você não vai conseguir e uma das coisas que o Jim com certeza tinha de pressão era serviço não é? sim com certeza é o que parecia eu não eu só ia falar que é triste a notícia da Nord Dog mas pra nós que curtimos Dela Salvante e curtirmos a Nord Dog eu acho que é uma notícia boa no final né porque se esse jogo tá entrando nesse estado de congelamento eles vão focar em outro que a gente quer ver a gente quer ver mesmo um single player novo então é isso cadê o nosso ai cadê o cara ah o Enator Enator não sei falou mas se eu vou pesar dinheiro então Enator isso aí seria é um ponto interessante porque por exemplo se a Nord Dog tivesse tendo prejuízo se o Dela Stovas 2 tivesse dado prejuízo né porque é um jogo caríssimo custou duzentos e tantos milhões eles falaram né mas o que lucrou apenas em vendas foi mais de trezentos se não me engano saiu essa informação há um pouco um tempo então sim dá lucro então e depende do exclusivo também claro e a gente tá falando lucro da venda do jogo não estamos nem levando em consideração que vendeu de Playstation isso né porque vamos lembrar que o jogo exclusivo é pra você vender console vender máquina e eles vendem muito então sim então a Nord Dog justamente deve ser isso cara ela falou cara é porque que a gente vai fazer um jogo é um jogo multiplayer live service se os nossos single players são considerados o nível técnico de maior excelência no mercado vende pra cacete dá lucro pra que que a gente vai fazer um live service pra botar tudo esse risco tudo esse cheque pra que e fora a excelência que você não tem em uma função por exemplo você tá lá na sua fábrica aí seu chefe todo dia você trabalha aqui ó empacotando colocando aqui empacotando colocando aqui aí seu chefe um dia chega agora eu vou te mudar de setor você pode fazer dois dias você pode fazer um mês nesse setor aqui aí você tem que ir lá pegar uma parada e fazer uma coisa você não tem excelência naquilo você vai fazer errado a sua motivação não vai ser a mesma você vai ter que reaprender é basicamente isso é você pegar uma empresa focada num tipo de trabalho e colocar pra fazer outro sim cara eu não consigo sabe por mais que eu acho que a Sony tem que correr atrás de serviço pro seu público que nem correu atrás agora com essa plus aí que te entrega jogo pra caramba também que a gente tem que falar entrega correu atrás do Game Pass e tá entregando pro público dela só que tem coisas que a Sony não tem excelência em fazer cara e aí você vai ter que contratar pessoas pra isso mudar a filosofia da tua empresa e aceitar as críticas que vai ter que você tá mudando algo que é consolidado no mercado e na Sony por anos muito bom não e cara eu só ia falar que o jogo single player vende muito a gente acabou de falar do Cyberpunk que vendeu 25 milhões o Witcher o Red Dead 2 venderam muito também 50 milhões então eles vendem muito eles dão dinheiro só que o negócio que pega pra esses executivos é o seguinte tem um modelo de negócio novo que surgiu nessa indústria há pouco tempo com o Fortnite principalmente que é esse de um jogo por serviço que dá dinheiro constantemente porque esses jogos que a gente faz eles tem um pico de vendas na pré-venda lançamento depois vai morrendo aos poucos raros são os casos que o jogo continua vendendo o GTA V o Minecraft continuaram mas geralmente até o Red Dead 2 vendeu por um, dois danos e agora acabou vende muito pouquinho mas o jogo por serviço o Fortnite tá dando muito dinheiro há muito tempo e é isso que eles querem uma renda constante não esse pico e depois acabou cara, mas isso não, só ia falar que é difícil porque a Sony ela nunca fez isso mesmo como vocês falaram eles estão acostumados com outro modelo de negócio e se você vai forçar as empresas deles fazerem isso exige muita organização contratação de outras pessoas mudanças de equipe não sei se é isso que a gente quer no final pode ser ruim imagina eles se estragam a equipe na hora de dog e tem uma coisa Fênix você falou de Fortnite e tem uma confusão muito grande e claro ganância e querer vencer sempre mas tem uma parada que é muito importante que as pessoas deixam esquecem e eu não sei porquê o Fortnite que você usou como exemplo ele não é um planejamento ele é um acidente é o Fortnite ele começa pelo salve o mundo ninguém tá nem aí e eles falam putz flopou nosso jogo o que a gente pode fazer olhou pro lado tinha um PUBG em decadência copiaram também vou focar um Battle Royale só que o que eu posso fazer de diferente construção e deu certo só que assim nem eles esperavam sucesso só que a diferença lá da galera é que a Epic soube trabalhar em cima disso só que não foi um negócio planejado deixa eu fazer aqui um Battle Royale não foi eles surfaram na onda exato e aí sabe o que acontece as outras que estão de fora putz aprendi como é agora a fórmula do sucesso só que não teve fórmula do sucesso aquilo foi um acidente agora a fórmula do sucesso é o que a Epic fez no depois ali ela soube administrar ela soube fazer evento fechar parceria pô o Fortnite fechou com tudo eu vi Vingadores eu vi Mortal Kombat eu vi tudo lá John Wick então assim a parada é o Star Wars mesmo ele tava lá o Star Wars então a parada é que tipo assim as vezes você quer focar num bagulho que tá dando certo só que você não tem ciência do que que deu do que que aconteceu e é engraçado que não tá dando certo a maioria desses live service são um fracasso 90% 90% são pouquíssimos porque eles acham que eles são tão especiais que eles vão conseguir fazer quantos jogos? 15 jogos 15 jogos como que eles acham que vão conseguir fazer isso é muito difícil com um monte de equipe que nunca fez é é um planejamento vamos torcer aí pra com essa mudança agora de administração que isso aí seja porque eu não lembro qual era o ano se era até 2014 não 2020 eu acho que é 2025 e eles não lançaram tipo nenhum ainda então assim né tem dois anos o Rio comentou aqui não teve Mortal Kombat? no Fortnite? não não acho que Mortal Kombat ainda não teve cara teve tudo menos Mortal Kombat o único que eu citei foi o que não teve mas o Resident Evil teve Witcher teve teve um monte de coisa teve teve um monte de coisa teve um monte de coisa foi o que eu citei